Música Ai, bom dia gente! Tudo bom com vocês? Não, eu não lavei o rosto ainda Afinal, essa aqui é a verdade nua e crua É meio dia e pouco Mas geralmente é o horário que eu tô acordando, né? Ao longo da minha vida E não só nesse período E eu fiquei com uma vontade louca de comer banana da terra Que eu não sei se vocês sabem, tem o sangue baiano também Tava com vontade de comer um cuscuz também O nordestino, obviamente Mas... tô com preguiça de fazer Aí eu cozinhei as bananas aqui Só que eu cozinhei demais Então ela ficou molasa Mas tudo bem, eu não vou desperdiçar Então eu vou comer do jeito que tá, né? Já senti no computador Meu horário lá na escola normalmente começa 1h30 Mas como eu tô em casa A gente acaba trabalhando praticamente o dia todo, né? Parece que eu não tenho horário Inclusive eu preciso tentar organizar melhor essa minha roxina, né? Bom, a bananinha tá aqui Olha só Tá feião Mas tá bom Eu vou usar essa panela de pressão elétrica aqui Não porque eu sou moderninha Mas eu morro de medo de panela de pressão real Porque minha mãe contava quando eu era pequena Que a panela de pressão era muito perigosa É uma bomba e pode explodir E caso que a panela estourou e o teto ficava cheio de feijão Eu não quero ter que limpar feijão do meu teto Então eu comprei essa panela de pressão elétrica Ajuda bastante Ela demora um pouquinho mais Mas já quebra um gado E ela tá um pouco derretida Porque sem querer um dia a gente colocou em cima do fogão quente Derreteu os botões Mas tá funcionando perfeitamente E é muito bom Tem um blog que eu costumo seguir Chama Receitas na pressão Tem umas receitas maravilhosas que você enfia na panela e esquece Ai, já trabalhei um pouco Agora eu tô esquentando aqui minha comida E esses dias eu tô muito mal Muito mal do fígado Mas mesmo assim eu tô com fome Vou comer o que tem aqui Eu sou uma pessoa muito influenciável com comida E bebida e etc Eu lembro que na época que passava Game of Thrones Sempre que eu assistia um episódio Eu sentia vontade de tomar vinho Tentava não exagerar, né Ai, esses dias a gente tava aqui em casa A gente mora do lado de uma churrascaria Eu sentia aquele cheiro de churrasco Falei, por que não pedir um torresmo de rolo? No dia seguinte Eu vi uma thread de um cara Acho que é o Odete Odeio Josefina Alguma coisa assim Que o cara foi traído E tava muito mal Enfim E entra uma das fotos que ele publica Ele fazendo churrasco com os amigos E tem um leitão apururuca E eu pensei Caramba, que vontade de comer leitão apururuca Eu tô comendo leitão apururuca Acho que faz uns 4 dias Porque eu pedi num lugar Que a porção é muito, muito, muito grande E o homem aqui não come Esse é o quarto dia que eu tô comendo leitão apururuca Que nem tá apururuca mais Tá bem murcho Mas eu vou comer Mesmo ruim do fígado Afinal eu tenho que me alimentar E agora eu vou almoçar Porque daqui a pouco tem reunião também pedagógica Tô de banho tomado Terminei de trabalhar Aí agora começou a me dar uma crise de asma Eu esqueci de contar no vídeo de ontem Que eu falei que eu tô muito preocupada Por conta da pandemia Enfim E na verdade Que bonito Não, não vou comer aqui Eu vou comer na sala Ontem eu fiz o vídeo Falando de algumas das minhas preocupações Por conta dessa pandemia Enfim E uma delas eu esqueci de mencionar Eu também sou grupo de risco E aí eu descobri no final do ano passado Que a função do meu pulmão É de apenas 50% E aí a pneumologista deu uma p*** bronca em mim Falou que era um caso muito grave pra minha idade Eu não voltei lá Porque eu fiquei muito traumatizada com a bronca Não, mentira É porque eu não fiz todos os exames Eu preciso fazer Mas agora em tempos de pandemia Não tem nem como, né galera E aí eu tô com medo do caramba, né De sair até tipo o elevador Eu tenho que usar uma porrada de remédio Como vocês perceberam Esse aqui é meu pijama lindo Depois que a gente faz 30 anos A gente não se preocupa mais com nada Pelo menos eu, né Se bem que eu nunca fui preocupada com nada Mas eu tô bem bonitinha, né A gente faz 30 anos Trabalha, ó Pra isso Pra botar um pijama fofo Eu editando o vídeo aqui Esqueci de mencionar Que hoje eu tive uma conversa com o meu pai também Ele é corinxiano Roxo, né Desde sempre A minha família toda é corinxiana Eu que não manjo muito de futebol Né, mas beleza Ele falou da democracia corinxiana Da manifestação que teve Entre outras coisas E a gente lembrou também Da época da ditadura Você pode ver, ó Aí o pessoal fala Não, era melhor O tempo que se cantava o hino nacional nas escolas A pessoa era de bem Não sei o que Mas se você for olhar Todas essas pessoas Que cantaram o hino nacional No tempo da ditadura Com aqueles militares São esses políticos ladrões Eles não cantavam o hino nacional Pois é Pois é E viraram boas pessoas Não, não tem nada a ver E ele tava me contando Como era com ele na época Que ele era adolescente E tava contando sobre escola E tal E assim Eu me orgulho muito dele Porque Pra época Enquanto adolescente Ele era um rebelde Porque Na escola mesmo Ele não aceitava Muitas das coisas Que impunham Pra ele pensar Se tem uma coisa Que eu aprendi com meu pai Foi isso Essa é uma rebelde Por questionar E uma das coisas Que eu aprendi com ele Não foi nem com a pedagogia Que todo mundo tem voz ativa Independente de ser idosos Mais velho Ou criança Todo mundo merece respeito E deve ser ouvido Meu pai me ouvia muito É isso, galera Esse foi o vídeo de hoje Ou de ontem Porque provavelmente Eu não vou publicar isso No dia que eu tô gravando Mas enfim Deixem seus comentários aqui Eu tô vendo tudo com muito carinho Eu tô gostando muito Porque Eu acabei de ver alguns comentários De uma pessoa especificamente Que Falou que tava com saudade dos vídeos Por mais que seja Apenas uma pessoa Que tenha comentado isso Me fez muito bem Curtam aí o vídeo Deixem seus comentários E ativem o sininho lá embaixo Depois que vocês se inscreverem Porque assim que tiver a atualização Que eu publicar algum vídeo Vocês vão receber a notificação E é isso Termino esse vídeo Com uma crise de asma E aí E aí E aí E aí E aí